Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, especialmente elaborado para as nossas famílias. Se você se interessa por temas relacionados à educação, fique conosco. Se apresente também, diga de onde você nos assiste, qual cidade, estado, país. Curta, compartilhe esse episódio em seus grupos e com aquelas famílias que também precisam dessas orientações. Você pode nos assistir pelo canal 126 da TV, canal 85 da Sky Livre e pelo YouTube. Há uma playlist do programa Organização e Método com mais de 140 episódios para as nossas famílias. Eu já cumprimento aqui também a minha querida amiga, professora Fernanda Beccali. A paz, senhor Fernanda. A paz, senhor Kézia. É uma alegria estarmos juntas para mais um programa tão importante que tem tratado da vida profissional e familiar com convidados muito especiais. E a nossa intenção é que você, pai, mãe, sinta-se acolhido nessa importante responsabilidade de orientar os filhos e que os filhos, adolescentes, jovens, sintam-se inspirados pelas diferentes experiências aqui compartilhadas. Já recebemos o presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gilder Tigheiros, que falou sobre a profissão de odontólogo e de professor universitário. E hoje nós temos uma família muito especial conosco, que já passou por várias igrejas, mas atualmente está na Igreja de Castanheiras, Praia da Costa. Quem será a Kézia? Quem será essa família bonita que está aqui embelezando o nosso programa? O que vocês estão vendo agora, pastor Amadeu Loureiro, seja bem-vindo, pastor. A paz, senhor a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. A irmã linda Lopes. Paz, senhor linda. Paz, senhor Fernanda. Paz, senhor Kézia. Paz, senhor marido. Coisa mais linda, não é? Todos os ouvintes deste maravilhoso programa. Pois é, nós estamos muito honrados em receber vocês. É uma alegria muito grande receber essa família linda. Nós queremos saber agora um pouco da vida de vocês. Aqui a gente começa geralmente falando de onde vocês são. Nós já falamos que vocês agora reúnem caçanheiras. Nós também queremos saber por que que essa família é linda. O nome Adelinda, que a gente conhece como linda, pra esse casal tão bonito. Comecem contando de onde vocês são e como vocês tiveram o encontro mais importante da nossa vida, que é o encontro com o senhor. Tá bom? A linda vai começar? Pode ser? Pode ser. A pergunta de todo mundo é se meu nome é linda mesmo, né? Então eu quero dizer que meu nome é Adelinda. É o nome da minha mãe. Meu nome ia ser Fernanda. Olha, que linda também, linda. Aí, na hora que meu pai foi registrar, colocou o nome de Adelinda, porque ela pediu pra colocar outro nome do meu irmão, de Alcari. E aí, então eu fiquei trazendo esse nome na minha vida, que por curiosidade eu fui ver o significado. E fala sobre uma pessoa carismática, determinada, uma pessoa sempre disposta pra ajudar as outras pessoas. E eu fiquei assim, como que pode? É você mesma, né, linda? Sou eu mesma essa pessoa. Porque, às vezes, eu sou até mal interpretada pelo fato de eu querer ajudar todo mundo. Aí ela é pra frente, ela vai e faz, mas não é. É instinto meu mesmo de ajudar as pessoas. Chegar alguém reclamando que tá com uma dor, eu já até medico. Se chegar alguém com algum problema, eu vou, encaminho, ligo, trago uma solução. Então, isso já vem mesmo da personalidade, né? Mas eu nasci em São Domingos, Colatina. Fui uma criança muito feliz, porque eu nasci no lar evangélico. O Senhor já era presente na nossa casa. Éramos em seis irmãos. E o meu pai, ele se converteu aos 20 anos, foi morar lá em São Domingos, conheceu minha mãe. Ele era um farmacêutico e minha mãe era uma funcionária federal dos Correios e Telégrafos. E assim nós fomos criados ali. E papai sempre evangelista, evangelizando e falando de Jesus o tempo todo. Então, nós fomos criados nesse ambiente maravilhoso da presença do Senhor na nossa casa. Era louvor o tempo todo, era a instrução da palavra. Papai era presente, fazia o culto devocional conosco. E naquele culto, ele nos dava lições para a vida. Falava sobre egoísmo, inveja e nos ensinava a palavra do Senhor. Pegava o texto e dava uma lição de vida. Então, nós fomos criados assim, muito supervisionados pelo carinho, pela palavra dele junto com mamãe. Mamãe era muito carismática, olha o nome, né? Ela abria a casa e recebia os missionários, pastores, preparava banheiras de água para os pastores se banharem. Inclusive, até o irmão do pastor Gideuti foi muitas vezes acolhido pela minha mãe lá em São Domingos. E a família se tornou amiga conhecida. Mas aí nós fomos crescendo e papai sempre preocupado com a educação das crianças, dos filhos. Aí mudou para Colatina. Ficamos ali em Colatina e os meninos foram crescendo, viemos para Vitória. Vocês eram em quantos filhos, linda? Seis filhos e um que papai também criava. E fomos então, viemos para Vitória. Aqui em Vitória, eles foram estudar no colégio norte-americano e eu fui estudar naquele parque infantil que eu tinha apenas seis anos, ali no parque moscoso. E ali eu recebi muito carinho das tias e me marcou a minha infância ali. Era muita alegria. Nós éramos crianças que brincavamos dentro de casa, fazendo barracas. Papai saía com mamãe, quando voltava a casa estava toda bagunçada. Mas não havia briga. Deixa eles. E havia essa interação, esse carinho. E a palavra de Deus. Papai não deixava nem todos os dias. Nós tínhamos que fazer o culto. Levantarmos com sono, mas ele persistia ali e nos ensinou a ter esse grande tesouro. E depois então de Vitória, nós viemos aqui para Vila Velha. E aqui em Vila Velha eu fui estudar no Vascoitinho. Depois eu fui estudar no Colégio Estadual. Era uma hora. A gente pegava o ônibus, acordava cinco e meia, saia seis, para chegar sete na UFES. Aí voltava e era essa vida assim corrida. Depois fomos para o Vascoitinho e aí nós conhecemos a obra do Senhor. A maior herança nossa foi aqui em Vila Velha. Quando nós conhecemos essa obra do Espírito Santo e todas as famílias precisam precisam preservar essa herança na sua casa. Quem preserva a obra do Espírito Santo preserva vida para os seus filhos. Preserva saúde, alegria. É tudo. Essa obra é o nosso bem maior. E eu creio que trago comigo o resto da minha caminhada marcas de grande alegria. Porque o Espírito Santo nos acompanhou esse período todo aqui. Agora eu vou deixar ele falar um pouquinho e depois eu posso transmitir. Pastor Amadeu, você está vendo que linda. Enquanto nós conversamos com ela, né Fernanda, em outros lugares também no Manaim, ainda sempre tem uma palavra cheia de experiência com o Senhor. E essa experiência começa na infância e ela fala muito a respeito dos pais, do modo como acompanhavam e também de uma experiência diferente que a família viveu quando conheceram, quando foram batizados de uma forma maravilhosa pelo Espírito Santo e começaram a caminhar juntos com o Senhor num outro tempo da família. Essa não é a experiência de todos nós. Pastor Amadeu, o Senhor foi criado também num lar cristão? Pode falar um pouquinho pra nós da sua experiência na infância? Como foi o seu encontro com o Senhor? A minha experiência é totalmente diferente da dela. Primeiro que ela foi de uma família, quer dizer, de condição, de nível socioeconômico muito melhor. É da família Dalla Bernardina. Família tradicional de Colatina, família muito conhecida. E os pais de Linda sempre tiveram muitos recursos, né? O pai dela tinha rede de farmácias e as pessoas assim... O pai dela foi a segunda pessoa a ter carro em Vila Velha, entendeu? É um pouco diferente do meu caso. Eu sou de Aracruz, né? Eu sou de Aracruz. Nasci na roça, né? Comparteira, né? Minha família é muito pobre. Papai era da lavoura, era um agricultor e veio... Queria vir pra cá, queria vir pra Vitória, pra... Sempre pensando nos filhos. Papai sempre pensou muito nos filhos. E nós viemos... Eu nasci em Aracruz, né? Aliás, não é bem Aracruz. É aquela região entre Ibirassu e Aracruz, chamado Aricanga, né? Mas eu fui registrado em Aracruz. Aí com seis anos eu vim pra cá, né? Papai era pobre, mamãe era costureira e papai foi trabalhar de... Aquele negócio de motorneiro, que era aquele negócio de dirigir aquele bonde, aquela coisa toda. Nós tínhamos, passamos... Era muita necessidade, uma coisa muito difícil, muito difícil. Mas o que chamava... O meu avô... Olha como é que são as coisas. Os meus avós paternos eram ricos. Mas havia uma dificuldade... Havia uma dificuldade entre os meus avós paternos e a minha mãe. Elas... Minha mãe tinham... Eles tinham um problema por causa da minha mãe. Não havia uma coisa. E meu avô... Eles eram tradicionalmente católicos, uma família muito católica. Meu avô cuidava de igreja, aquela coisa... Todas as coisas. Os padres viviam na casa do meu avô. E como nós éramos naquela região de Aracruz, meu avô... Papai resolveu colocar o meu nome e o nome do meu avô. Amadeu. Meu nome ia ser Marcelo. Mamãe escreveu Marcelo. Quando pegou o registro, era Amadeu. Os pais trocavam os nomes no registro, né? Uma surpresa. Uma emoção pra mãe. E o meu avô... E eu nunca sabia meu avô paterno de vovô. Eu chamava de pai. Porque a minha primeira infância foi sempre com eles. Meu avô tinha a verdadeira paixão por mim. Tinha o nome dele, aquela coisa toda. E meu avô me preparou pra ser padre. Entendeu? Toda a família... Meu avô é neto de portugueses. E toda a família... Família tinha uma tradição de padre na família e tal. E ele queria que eu fosse padre. Então, eu... Na adolescência, eu tive a conversa com ele. Disse, olha, eu não quero isso e tal. Eu disse pra ele... Minhas tias... Eu tenho uma tia da minha idade. Até hoje ela fala isso. E eu disse pro meu avô... Esse pessoal não casa. E eu quero casar. Falei pra ele. Mas aí ele... Descobriu rápido, né? Aí ele... Mas... Mas vivi, ajudei, igreja. Fui ajudante de padre. Muito tempo conhecia. Ajudei a missa quando ela era em latim ainda. Tudo isso. Quando... Eu vivi a vida toda nisso. E eu era... Eu era... Por causa desse meu princípio religioso de família... Eu era uma pessoa religiosa. Eu era uma pessoa religiosa. Eu tinha... Me confessava uma vez por mês. Fazia comunhão toda semana. O padre que me orientava, que eu tinha relacionamento com ele ali na igreja onde eu fazia parte e tal. Então eu tinha todo esse trabalho. Vivia isso e era um... Sempre foi um profundo defensor da religião que eu praticava. Isso foi... Isso foi a minha infância. Nunca tive infância. Nunca tive. Eu às vezes falo com as minhas filhas. Eu nunca tive festa de aniversário. Nunca tive. Fui ter festa de aniversário depois de casada. Depois do casamento. Não tive. Nunca tive Natal. Nunca tive. Meus pais eram muito pobres. A gente vinha todo mundo brincando e tal. Mas a gente nunca teve isso. Eu e meu irmão. Eu tenho um irmão. Que era o meu segundo irmão. Então... Foi uma... Assim... Agora, o que eu fazia? Então, quer dizer... A minha infância... Eu lutei pela minha infância sozinho. Então, eu com o meu irmão. Então, eu tinha para a rua. Eu brincava. Jogava pelada. Aquela coisa toda e tal. E... Como... Então, o que que era... Para mim... Para mim... A infância... Eu fui jogar futebol. Entendeu? Aí, comecei a jogar futebol muito cedo. Jogava no infantil até chegar no juvenil e tal. E era apaixonado por futebol. Era bom, pastor? Eu não diria que era bom. Eu jogava... Eu era no lateral esquerdo, né? Um lateral esquerdo. Eu jogava pela esquerda e tal. E apesar de não ser... Eu sou destro. Mas eu jogava no lateral esquerdo. E... Mas eu era... Eu era magrinho. Mas eu era... Sempre fui muito... Veloz? Razoavelmente veloz. Mas eu era muito brigão. Eu... É mesmo, pastor? Brigava demais. Brigava demais. Eu brigava muito. Brigava muito. Dificilmente um jogo que eu não brigava. E eu era... Eu era... Eu era... Não, naquela época. Eu brigava muito. Eu gostava de brigar. Eu gostava de brigar. É uma coisa incrível. E nós tínhamos um grupinho, né? E a gente, às vezes... É... É futebol. Às vezes... Eu me lembro uma vez. Eu fechei um tempo de uma briga. Que foi um negócio terrível. E... E eu era magrinho. Eu não era... Não aguentava a briga. Mas eu brigava. Eu gostava. Entendeu? Apanhava, batia. E o papai dizia o seguinte. Se apanhar na rua, chegar em casa, apanha de novo. Então, a gente tinha que resolver tudo na rua. Então, a minha infância foi... Mais ou menos... Sempre estudei em escola pública. Nunca estudei em escola particular. Quando chegou uma... Na minha adolescência, para a juventude, eu... Aí eu falei com o meu avô. O papai não era muito ligado. Tipo, meu avô, eu queria ser médico. Ele... Achou aquilo interessante. Mas a minha avó... Ela não queria nem saber. Porque ela... Não... Você vai falar com o meu pai. Você vai investir nesse menino. Daqui a pouco, ele te dá um ponta-pé. Quando ele for médico, eles querem ver com a sua cara. Mas... Foi um desafio para mim. Então, estudei... Foi... É nessa fase de... De infância, de adolescência, que eu conheci a família dela. Porque nós estudarmos junto no Vasco Coutinho. Na escola pública. Estudava eu, o Alcari, que é o irmão dela, que é médico hoje. A Enilceia, que é a irmã mais velha do que ela. Nós éramos da mesma turma. Os irmãos mais velhos de Linda, né? É. O irmão dela... O irmão dela e a irmã. E nós... Ali aquela coisa toda... Mas é... Tal. Quando nós... Aí, quando nós... Eu era muito amigo do Alcari, que é o irmão dela. As fotos vão passando, tá linda? Da sua família, à medida que a gente vai conversando. E do... Quando eu... Aí, o que que aconteceu? Para se fazer o chamado pré-vestibular, que era para... Eu não tinha chance nenhuma de fazer. Só tinha... No meu tempo, só tinham duas faculdades de medicina. Tinha a UFIS e a Emescan. Eu não tinha condição nenhuma de fazer a UFIS. Meu pai não tinha condição de pagar. Aí, o que que aconteceu? Eu tinha que passar na UFIS. Aí, eu fiz o... Aí, eu... Meu pai pegou, vendeu o tempo dele de... O papai era um negócio... O papai era especial nisso. Vendeu o tempo dele de trabalho, de FGTS e tal. Pegou o dinheiro, pagou meu cursinho. E eu fiz um ano no Salesiano. Entendeu? De pré-vestibular para fazer... Para fazer vestibular para medicina. Vou deixar ela falar um pouco. Depois eu continuo. Não, nós estamos bem interessados nessa história. Acho que é interessante, pastor Amadeu, porque nós estamos falando para os pais, para os adolescentes e jovens se inspirarem nas diferentes profissões que nós estamos apresentando. E o mais importante é quando o senhor conta, assim, a minha família é de origem humilde. Então, os nossos adolescentes e jovens, que também são de origem humilde, têm a possibilidade de fazer um curso de medicina. Porque, às vezes, quando olham para o senhor na tela hoje, dizem assim, ah, pastor Amadeu sempre teve uma boa condição, por isso que ele é médico. Mas foi um desafio. Olha só, quando eu, na minha rua, minha rua morava na Glória, periferia, ali era periferia, e era muito pobre. Quando eu disse que ia fazer medicina, todos na rua brincaram. E tinha um senhor que era um advogado, deu uma risada e disse, medicina não é para qualquer um. Eu me lembro com os seus senhores disso. Então, medicina não é para qualquer um. Mas eu tinha uma... Mas eu era um aluno de escola pública bagunceiro. Gostava de brigar no futebol. Brigava. Era bagunceiro. Agora, olha só, eu era uma criança que hoje, com a modernidade de hoje, Linda é pedagoga. E tem boa experiência, Linda foi diretora de escola. Se eu vivesse nos dias de hoje, eu seria diagnosticado como uma criança hiperativa, entendeu? Eu teria, por exemplo, eu seria Todd, seria, o transtorno obsessivo desafiador, eu teria, tinha tudo isso. Para você ter ideia, eu era o melhor aluno, sempre fui o melhor aluno da turma. Isso na escola pública. E eu disputava, fazia, porque eles colocavam, todo mês os melhores alunos usavam uma medalha. Uma medalha. Uma medalha que identificava. Eu não tinha que ter toda a medalha. Num mês eu perdi a medalha para uma menina. Nós tivemos a mesma nota, eu perdi a medalha, porque o comportamento dela era melhor do que o meu. É igual o futebol. Ela tinha menos cartão vermelho que eu. Então ela ficou e eu briguei com a professora. Uma confusão terrível. Xinguei a professora, o pai teve que ir lá e tal. Mas meu pai era muito, aquele bronco, entendeu? Achava isso o máximo, porque ele tinha medo da gente ficar, medo da gente ficar meio efeminada, aquela coisa. Quando tinha, ele chamava, porque ela sumia, bom, tem que ser homem, bom, tal, aquela coisa. Entendeu? Então aquilo fortalecia, aquele ego de coisa. Mas aquilo, aquilo era importante para a gente fazer, lutar isso, mas escola pública. Quando eu entrei no Salesiano para fazer cursinho, eu não tinha a base que os outros tinham. 90% dos meus colegas eram de escola particular. Ou eram do próprio Salesiano ou vinham de outra escola. Escolas como a dela, do irmão dela, que era do americano e tal. Eu tinha vindo do Vasco Otinho, fiz ginásio no Vasco Otinho. Não era igual uma escola particular. A primeira prova que eu fiz de química inorgânica, o professor que era um estudante, os estudantes de medicina davam aula, não tinha profissional, eu pegava os professores, os estudantes de medicina para dar aula. A primeira prova que eu fiz, eu fui um arraso. E o meu professor fez assim, me ridicularizou. Entendeu? E como eu era Todd, então eu olhei para ele, botei o dedo na cara dele e falei assim, no final do ano eu vou saber isso mais que você. No final do ano, final do ano, eu vou saber essa matéria mais que você. E no final do ano, eu era melhor que ele. Ele dava os problemas e falava assim, mas eu ia com você. E eu resolvi o problema, entendeu? Quando todo mundo estava... Então, veja só, essa foi... Mas foi um... Não é que eu fosse uma pessoa super inteligente, eu acho. Eu às vezes olho para minhas filhas e vejo isso. Se dedicava? Não, mas eu tinha uma meta. E eu acho que isso... O que me ajudou é que eu tinha uma meta. Uma meta determinada. Eu queria alcançar aquilo. Então, aquilo era um desafio. E eu sabia que eu tinha que ser bom, porque eu não tinha condição de ir para a Emescan. Eu tinha que passar na UFIS. Só fiz um... Só fiz um... Só fiz um destíbulo lá na UFIS, em mais lugares. O senhor passou da primeira vez? Não. Aí aconteceu um fato interessante. Aí que vem a experiência da conversão. Eu estava junto com o irmão dela. Já te evangelizava? Já. Eu era um dos melhores... Eu era um dos melhores alunos do cursinho. Os melhores alunos. Bonitou. Aí o que aconteceu? A prova era eliminatória. A prova era eliminatória. Você fazia português, fazia inglês, fazia física, fazia química e fazia a última, que era a biologia. Eu fiquei na última prova de biologia por um décimo. Foi um escândalo, não está dizendo? Eu ter ficado naquela última prova. Um décimo. Tirei 3,99, não sei o que lá. A meta era 4 ou 5. Negócio assim. Aí foi um... Tanto que o curso me chamou, entendeu? Porque houve uma coisa e tal. Eu fiquei... Eu não esperava. Ninguém esperava que eu ficasse naquela prova. Aí... E eu fiquei... Não era crente ainda. Passei um ano frequentando a casa dela. E a obra estava naquele início e tal. O pai dela era muito evangelista. E ele teve uma revelação. Digo, olha... Antes de eu fazer o vestibular, o senhor revelou que eu ia... Que ele ia me segurar. Que ele ia ficar. Que ele ia ficar. Que ele vai ficar. Que eu quero dar uma experiência a ele. Então... Eu não sabia. Eles todos sabiam que eu ia ficar na prova. Que eu ia ficar... Porque eu não me converti naquele ano. Eu aguentei a casa... Eu não teria me convertido se eu tivesse passado a primeira vez. Aí, na segunda vez, eu fui o melhor aluno do curso. Não teve jeito. Eu era... Já era bom. Eu fui o melhor aluno disparado e tal. Tanto que por ter sido o melhor aluno, por ser o primeiro lugar em... Em todas as matérias, eu me tornei professor do cursinho. No primeiro ano, eu era professor do cursinho da matéria... Que eu mais dominava, que era a química inorgânica. Então, aí não teve jeito. Aí foi nesse início... Entendeu? Dentro de faculdade... Que eu tive, então, a primeira experiência. E a minha primeira experiência, eu estava começando e tal. Eu tinha saído de um relacionamento. Com uma moça do mundo. E eu adorava essa moça e tal. E a família achou que eu não tinha recurso, que ela começou tudo. Foi uma coisa assim mesmo. Mas eu frequentando, eu mexia muito com ela e com a irmã dela e tal. Mas quem me evangelizava, sempre me evangelizava. Não foi ela. Nem ela, nem a irmã dela. Foi a mais nova. A Mariângela mais nova que me evangelizava. Ela era novinha. Tinha 13 anos, assim, adolescente e tal. E ela era muito evangelista. Até que... Quando eu comecei a ir na faculdade, eu tive a primeira experiência na faculdade. Foi a minha primeira experiência. Quando eu fui pela primeira vez num culto lá na igreja, porque eu não entrava em igreja evangélica. É, mas Mariângela te evangelizou e chamava a gente pra orar por você. E eu dizia, por ele eu não oro. Ele não se salva. É mesmo, linda. Eu não tinha esperança que ele ia se converter. Porque ele brincava muito. Mas é uma coisa só daquele momento. Ele é uma pessoa muito séria. Hoje ele não brinca mais. Mas se a gente cantasse o louvor, ele pegava uma vassoura e ficava cantando as músicas de Roberto Carlos pra abafar o louvor. Mentira, eu não acredito nisso. Desculpe, linda. Você passou para uma coisa dessa? Você não fazia não, linda? É, e aí o meu pai... Será que ele tava querendo chamar a sua atenção, linda? Não. Olha, pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia. Tinha uma senhora da igreja Batista que evangelizava meus pais. Uma senhora muito distinta. Então eu evangelizava meu pai e minha mãe. Ela chegava lá em casa, eu fazia miséria. Aquela coisa toda. Mas eu, por ter o nome de Amadeu, a minha família me chamava por neto. Porque era Amadeu Neto. E tinha um outro neto mais velho. Então eu era o netinho. Então toda a minha família me conhecia por netinho. Todas as pessoas me conheciam por netinho. Neto, netinho. Todo mundo me chamava de netinho. Essa senhora me conhecia por netinho. E depois de algum tempo, essa senhora se mudou pra Muqui. Foi morar em Muqui. O esposo tinha um negócio, um comércio lá. E eu fui pra lá. Nunca mais ouvi essa senhora. Nunca mais. Aí eu me converti. Eu já tava casado. Já tinha, acho que é Ana Paula. Já tinha Ana Paula e tal. Eu fui consagrar o templo em Muqui. Nosso. Primeiro templo em Muqui. E tinha um grupo de jovens. E dois jovens disseram o seguinte. Pastor Amadeu. Uma mãe preparou um jantar. Ela quer conhecer o pastor Amadeu. Nós falamos muito do pastor Amadeu, que é o nosso coordenador na área do sul e tal. Ela queria muito conhecer o pastor Amadeu. Aí terminou o conto. Eu fui lá pra casa dos jovens pro jantar. Eu gostava muito de galinha caipira no quiabo. Ela fez aquela coisa toda e tal. Nós távamos na sala conversando ali e tal. Aí ele foi na cozinha e falou. Mãe, vem conhecer o pastor Amadeu. Ela nunca me conheceu por Amadeu. Ela me conheceu por netinho. Quando ela chegou na porta, que ela olhou. Foi muito engraçado. Ela olhou. Isso não é possível. Ela lembrou na hora, pastor. Ela é possível. Eu te conheço. E eu, na hora, eu digo, meu Deus. Eu reconheci. Você reconheceu? Claro, reconheci. Porque tinha passado uns 10. Você aprontava muito com ela, pastor. Tinha passado uns 15 anos, mais ou menos. Mas aí, quando eu vi, ela olhou pra mim e disse. Você é o netinho. Eu falei, é, sou. Oh, meu Deus. Já estalhou a história toda. Aí ela disse assim. O velho homem. Ela disse assim. Ela disse assim. Meus filhos, essa obra é de Deus. Você se converteu? Hoje eu creio. Você se converteu? Você se converteu e tal. Aquela coisa. Que coisa maravilhosa. Então, Linda tem outras histórias, né, Linda? É, a minha conversão foi diferente, né? Porque eu estava vendo ele falar sobre o Natal deles. O meu Natal foi totalmente diferente. Eu fui o inverso. Porque mamãe fazia aquela mesa, seis presentes pra cada filho. E a gente acordava meia-noite, esperava dar meia-noite pra ir lá, pegar os presentes, abrir. E brincava de madrugada com trenzinho, boneco. Era aquela festa. E, então, é totalmente diferente. Tínhamos muitos jogos. E os jogos, papai fazia a gente brincar com os jogos pra desenvolver a parte cognitiva de cérebro. Como lidar com o dinheiro. Então, sempre papai e mamãe nos levavam a uma atenção especial na nossa educação. E aí, depois que a gente conheceu a obra, que nós viemos, morar em Vila Velha, e aí eu passei a ter experiências com o Senhor. Nós estávamos lá na igreja presbiteriana, né? E quem era a minha professora era a irmã Sara. Com seis aninhos, ela foi e falou pra nós. Olha, eu vou ensinar vocês. Desde já, vocês vão começar a orar pelo companheiro e pela companheira de vocês. Sara e a mãe do pastor Gedeuti. E eu fiquei com aquele negócio e comecei. Nossa, tem que começar a orar, hein? Pelo companheiro e companheira. E dali, o pastor Jonas foi lá, fez a conferência, 80 pessoas se converteram. E aí, o Espírito Santo operou e a gente acabou sendo retirados, porque nós não aceitávamos os dons espirituais, né? E fomos lá pra toca, pra um terreninho. O pastor Gedeuti tinha um barraquinho. Vamos lá naquele barraquinho. A gente acordava três e meia da manhã. E porque a nossa madrugada era quatro horas lá. E a gente ia caminhando ali do Shopping da Terra ao Shopping Praia da Costa. Mas numa alegria. Porque a gente ia orar. E a gente ia pedir o batismo com o Espírito Santo. Porque papai chegava das madrugadas, que ele orava na pedra, na praia. Chegava duas da manhã, duas e meia, cantando alto. E a gente acordava com ele cantando. No outro dia, cedo, tava lá, culto devocional. Aí ele começou a introduzir, não mais elogio, cultura, assim. Começou a introduzir a obra do Espírito Santo. E eu lembro quando ele falou, tudo que tá acontecendo agora, tudo que nós estamos estudando, Apocalipse, Cantares. Papai ia levando pra gente e dizendo, olha, os sinais não se cumpriram. Mas quem não for batizado com o Espírito Santo, não vai ouvir o toque da trombeta. E ensinou pra gente os sinais, pai contra filhos, tudo que a gente ia acontecer. E a gente ficava entre nós. Como que vai ser? Pai contra filho? Papai olha pra gente, só o olhar dele, a gente obedece. Como é que vai ser? Será que as pessoas vão enfrentar o pai e a mãe? E a gente, amor de muitos, se esfriará. E a gente ficava lendo todos os sinais que nós não conhecíamos nada. E com o decorrer da caminhada, todos os sinais foram ser vendeciados. E hoje nós estamos aí, diante do arrebatamento, aquele ensino lá do início. Então, quando o papai falou que a gente tinha que ser batizado com o Espírito Santo, eu levantei a minha mãozinha com seis aninhos e falei, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E nós fomos pra lá, buscar de madrugada. Seis filhos entravam. Às vezes, chovendo uma tempestade, passou o judeu, te parava com a Kombi lá, entrava aquela meninada dentro. Entrava todo mundo, ia lá orar. E até que um dia, numa dessas madrugadas, eu fui batizada com o Espírito Santo. E é interessante que a visitação, toda vez que eu falo, eu sinto a visitação. Eu vivo aquele momento do batismo com o Espírito Santo na minha vida. E depois que eu fui batizar com o Espírito Santo, minha vida mudou. Eu era totalmente o contrário dele. Ele era muito espuleta na escola e eu era muito correta. Eu só tirava cem. E ele ficava mexendo lá na escola. Como é, tirou cem de novo? Você é minha noiva. Você não está vendo que você é minha noiva? E eu abaixava a cabeça e dizia, eu não sou sua noiva. É mesmo? Eu não sou sua noiva. Sim, você é minha noiva. Não. Ele que era esperto, né, Linda? Pegava mais inteligente e já ficava de olho. Você tirou cem de novo? Tirei. Mas você é minha noiva. Eu ficava morrendo de raiva daquilo. E aí nós tivemos a experiência dele ir lá para casa. Porque ele ficou muito desesperado. Um ano antes eu estudei com o Alcari, seu irmão. Ele estudou tanto com minha irmã e criou uma amizade lá. E papai fez um quarto muito grande com a mesa apropriada para estudar. E ele, como não tinha lugar, ia para lá. E eu também ia para lá estudar, fazer os deveres, minhas irmãs e colegas também. E ele ficava lá fazendo o cursinho para o segundo. E como... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto